Alexandre, hoje eu vim aqui te pedir pra você soltar meu papai e meu vovô. O nome dele é Leandro e Levi. Eu prometo pra você que eu oro pra você. Eu tenho 10 anos e você... Isso é por mal que você tá me fazendo. Eu sei, Alexandre, que você achou uma muita pancada da vida. Mas não é por isso que você tem que fazer o mundo sofrer, a família sofrer. Porque se você fazer o bem, eu te prometo que todo mundo vai gostar de você. E Deus vai restaurar a sua vida. E desculpa por mim que tá chorando. É porque eu sinto muita falta do meu pai. Meu pai e meu vovô é bolsonarista. E eu sei que você não gosta do Bolsonaro. Nem o vovô gosta. Mas não é por isso que você tem que fazer os outros gostarem do mesmo jeito. Porque isso você não tá fazendo os outros gostarem de você. Você tá fazendo os outros odiar você. Pra você mostrar que você é uma pessoa boa, começa a fazer o bem. Esse é o desabafo de uma criança que tá orando, como muitos brasileiros, e a gente pede isso, que ore pelo ministro Alexandre de Moraes. Porque a crueldade, a injustiça, o desrespeito à nossa carta magna chegou no fundo do poço. Ou o Senado se levanta, ou não tem razão de ser, de nenhum de nós estarmos aqui. Se o Senado não cumprir o seu papel de defender a Constituição, e o único que pode fazer alguma coisa dos poderes é o Senado Federal, que tem a prerrogativa de investigar, de afastar ministros do Supremo Tribunal Federal. Já deu, senhor presidente. Já deu. Que Deus nos abençoe e que o clamor de crianças, de idosos, de pessoas de bem, milhares de presos políticos que nós temos no Brasil seja ouvido pelos homens de bem. Inacreditável, cara. Inacreditável. Fala, meus queridos. Bom dia a todos vocês. Rapaz, isso é urgente. Pedido de impeachment de Alexandre de Moraes ganha força no Congresso. Isso mesmo. está ganhando força. Ah, Fábio, eu não acredito, meu amigo, acredite. Eu sei que nós tivemos muita distração, ficamos distraídos com as eleições locais, muita briga, muito lero-lero. Agora é momento da gente dar uma respirada e fazer as duas coisas. A gente pode continuar brigando para algumas eleições locais que ainda estão aí para segundo turno, mas não podemos perder o foco que é salvar o Brasil. E salvar o Brasil é fazer com que o STF respeite a Constituição. Então, várias propostas passaram e essas propostas são para consertar o Brasil. Ah, mas Fábio, vai ter que ser julgado, vai ter que ser votada na Câmara. pessoal, pessoal, vamos abrir a mente. Muitos ali do Centrão estão votando a favor porque é uma briga de poder. É uma briga, um cabo de guerra, né? O cara puxa para um lado, o cara puxa para o outro para ver quem tem mais força. Não é que os congressistas, eles estão se preocupados comigo ou com você. Eles estão preocupados em perder toda a força que eles têm. Então, eles começaram a entrar nessa briga porque eles estão se protegendo. É isso que está acontecendo. Galera, eu sou o Fábio. Se você não deu o seu joinha, deu o seu joinha, compartilha com seus amigos, joga lá no grupo do WhatsApp, do Telegram. Vamos tentar botar uma força aí, uma fézinha no coração das pessoas para continuar acreditando que nós iremos vencer. O Brasil vai mudar. Se você gostar desse assunto, você acha que agrega à direita, aqui tem o botãozinho ali do valeu. Dê um valeu que eu vou responder a todos vocês que deram um valeu lá no nosso vídeo. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, vai no comentário e diz para mim se você acredita que nós teremos essa vitória. O Alexandre de Moraes será impeachment. Coloca um. Você não acredita que ele será impeachment. Já desistiu. Coloque dois. Vamos lá. Vou botar um primeiro vídeo aqui. Tem alguns vídeos aqui para mostrar para você. Primeiro vídeo, eu quero falar sobre o Gustavo Gaia, que ele falou sobre essa situação onde nós tínhamos os senadores. agora nós não temos somente os senadores, mas nós temos, no caso, as assinaturas dos senadores. Porque antes era... Antes nós tínhamos simplesmente aquele site com os senadores. Agora nós temos os senadores assinando o documento. Vamos lá para você entender aqui o que a gente está falando. Espera aí, espera aí, espera aí. Aqui está. Olha só isso aqui, pessoal. Dá o seu joinha, compartilha com seus amigos. Galera, não esqueça de se inscrever. Muitas pessoas novas entrando no canal, o canal está indo muito bem. Então, inscreva-se no canal, faça parte desse time. Vamos lá. Meu celular. Todos. Por que eu estou gravando esse vídeo agora? Até antes das eleições, o que nós tínhamos, o que esse site aqui mostrava, era o posicionamento dos senadores. Não havia nenhum documento a ser assinado. Mostrava apenas o posicionamento, se eles seriam favoráveis ou contra. Só que agora as coisas mudaram. A gente deu um grande passo à frente. Nós, os senadores, né, criaram e já, como é que fala? Entraram no sistema com esse pedido aqui, esse requerimento. Agora existe o documento para se assinar. Pela primeira vez, tem o documento. Esse documento já tem 36 assinaturas. Ou seja, exatamente o que tem aqui, os 36 senadores que são favoráveis, assinaram, acabaram de assinar esse requerimento de instauração do impeachment. O objetivo aqui é pedir para que o Rodrigo Pacheco leia o impeachment. Porque, de acordo com o regimento, ó, recebida a denúncia pela mesa do Senado, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada em uma comissão especial eleita para opinar sobre o tema. Pessoal, aqui é esse ponto, né, que a gente quer tratar com vocês agora, né, e vamos botar algumas matérias aqui, mas nós tínhamos simplesmente um site com supostos senadores, agora nós temos os 36 senadores assinando. Então, isso aqui é muito forte. Esse é o primeiro passo, é muito forte, a gente tem que focar nisso aí, né. E aí, naquelas matérias que passaram, como eu expliquei para vocês, elas são interessantíssimas e a gente precisa entender o que está acontecendo aqui. Espera aí, vamos ver aqui essa matéria aqui. Vamos lá. Olha essa matéria aqui da Grupo, né, do G1. Veja principais pontos de propostas aprovadas na CCJ da Câmara para limitar poderes do STF. Olha isso. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou nesta quarta-feira quatro propostas que limitam poderes dos ministros do Supremo Tribunal Federal e aumenta as possibilidades de impeachment dos ministros. Olha isso. Olha isso, pessoal. Enquanto as pessoas estão distraídas, estão brigando, você repara que os nossos deputados estão lutando. E aquela coisa que eu tento explicar para vocês milhares de vezes, mas as pessoas têm muita dificuldade de entender. Cara, a única forma de impeachment do Alexandre de Moraes é que nós temos que nos unir em certa forma com o Centrão. Sem o Centrão não há como impeachment do Alexandre de Moraes. Então, para fazer leis, para barrar leis, todas essas coisas têm que ser uma união. Então, esse negócio das pessoas não compreenderem o porquê que Bolsonaro está negociando com tal, tal, porquê que o Narciso está com tal, tal, porquê isso. Cara, dê uma olhada na política brasileira para você entender. A gente precisa impeachment do Alexandre de Moraes e precisa junto com o Centrão. Mas sozinho a gente não vai conseguir. A comissão é presidida pela Carolina de Tone e dominada por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro encapou as propostas que compõem um pacote de projetos que afronta ao funcionamento do Supremo. Em resumo, as propostas. PEC 8 do 2021 Limita decisões monocráticas de ministro do STF. O texto proíbe decisão individuais que suspendam a eficácia de leis ou suspendam autos do presidente da República ou dos presidentes da Câmara, do Senado e do Congresso. Hoje, não há vedação. PEC 28 de 2024 Permite que o Congresso Nacional suspenda decisões do STF. Isso aqui é muito bom. Os dois são muito bons. Caso considere que as medidas avançadas à função jurisdicional da Corte ou inovaram no ordamento jurídico, o texto estabelece que a derrubada de uma decisão precisará ser aprovada com os votos dois terços dos membros da Câmara, 342, e do Senado, 54. fórum necessário para a aprovação de um processo de impeachment. A PL 4754 de 2016 cria cinco novas hipóteses de crime de responsabilidade para ministro, aumentando as possibilidades de justificar um pedido de impeachment a magistrados. Sensacional. E aqui, a última, a PL 658 de 2022, cria a possibilidade de se apresentar um recurso ao plenário do Senado caso o presidente da Casa rejeite um pedido de impeachment contra o ministro do STF. Hoje, não cabe recurso à decisão. O recurso deverá ser apresentado por um terço dos membros do Senado se não for analisado em 30 dias. trancarar a pauta da Casa até que seja votado. Pessoal, aqui você vê que é muito bom, né? São coisas muito boas mesmo. Ah, mas Fábio, o Alexandre de Moraes pode até passar na Câmara, mas o Alexandre de Moraes não vai deixar. Aí, uma outra matéria interessante aqui, para a gente botar aqui, é essa aqui. Olha só essa aqui. teremos 54 dos 81 senadores para impeachment de Moraes, diz Flávio. Cara, eu não sei se o Flávio está assistindo a nossa live, mas foi algo que eu falei para vocês algum tempo atrás, né? Que nós teremos 54 dos 81 senadores, né? E, claro, a pessoa fala assim, mas Fábio, são 54 senadores raiz? Não. São 54 senadores de raiz, mais senadores ali de centro-direito, ou seja, centrão. A única forma tem que se unir para poder derrubar o ditador. Não tem outra coisa, né? O senador Flávio Bolsonaro afirmou na quarta-feira acreditar que, em 2027, a direita controlará 54 dos 81 integrantes do Senado, número suficiente para aprovar a impeachment de um ministro da Suprema Corte e, em entrevista à coluna, a coluna. Em entrevista à coluna, Flávio disse que o objetivo é afastar o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e interromper o que chama de maluquices do ministrado. Uau! Rapaz, o Fávio Bolsonaro ficou, despertou, né? Parece que nasceu ali, endireitou as coisas, né? Sensacional! Então, eu já falei para vocês que nós vamos trabalhar muito para eleger esses senadores e, desse ano, nós teremos dois senadores por cada estado. Então, a gente pode, sim, chegar a 54 senadores, ou seja, um número suficiente para a gente pitimar um juiz da Suprema Corte. Então, eu acho que isso aí é interessantíssimo. Mas, Fábio, então, o que está acontecendo? Está acontecendo é que nós alcançamos 36 senadores e aí nós ficamos distraídos, como eu falei para você, a gente saiu fora do jogo e agora a gente está voltando com tudo. E uma das coisas que ajudou, eu acho que todos nós vimos esse vídeo, foi, aqui eu vou botar só o áudio, porque o Girão, diga-se de passagem, que o Girão, parabéns, o Girão, que está apoiando o Fernandes lá no Nordeste, onde é? Conta no comentário onde é que eu não quero falar besteira não, mas é em Fortaleza, eu acho que é em Fortaleza, mas bota aí que eu quero saber de onde que é que o Girão, ele ficou de fora, obviamente não conseguiu para o segundo turno, o Fernandes foi em primeiro lugar, então agora vai ter o apoio de todo mundo, então vai ser legal a gente ganhar ali, vamos lutar para ganhar ali, tá? Vamos lá. Alexandre, hoje eu vim aqui te pedir para você soltar meu papai e meu vovô, o nome dele é Leandro e Levi, eu prometo para você que eu oro para você, eu tenho 10 anos e você sabe por mal que você está me fazendo, eu sei, Alexandre, que você já não vou muito apancada da vida, mas não é por isso que você tem que fazer o meu sofrer, a família sofrer, porque se você fazer o bem eu te prometo que todo mundo vai gostar de você e Deus vai restaurar sua vida e desculpa a gente está chorando é porque eu sinto muita falta do meu pai, meu pai e meu irmão é bolsonarista e eu sei que você não gosta do Bolsonaro nem o Lula gosta mas não é por isso que você tem que fazer os outros gostarem do mesmo jeito porque isso você não está fazendo os outros gostarem de você você está fazendo os outros odiar você para você mostrar que você é uma pessoa boa começa a fazer o bem esse é o desabafo de uma criança que está orando como muitos brasileiros e a gente pede isso que ore pelo ministro Alexandre de Moraes porque a crueldade a injustiça o desrespeito a nossa carta magna chegou no fundo do poço ou o Senado se levanta ou não tem razão de ser de nenhum de nós estarmos aqui se o Senado não cumprir o seu papel de defender a Constituição e o único que pode fazer alguma coisa dos poderes é o Senado Federal que tem a prerrogativa de investigar de afastar ministros do Supremo Tribunal Federal já deu senhor presidente já deu que Deus nos abençoe e que o clamor de crianças de idosos de pessoas de bem milhares de presos políticos que nós temos no Brasil seja ouvido pelos homens de bem inacreditável cara inacreditável então realmente está ganhando força porque essa pressão e aí olha para as crianças fazendo isso a pressão popular o apoio popular as pessoas se revoltando vendo esses erros pressionando esses senadores com certeza tanto é que aqui tem um vídeo você reparar aqui vou mostrar para você o desespero deles eles estão desesperados aí estão falando umas coisas aqui olha só olha o que esse cara fala aí escuta só opósito de uma constituição é assegurar o governo da maioria o estado de direito e os direitos fundamentais e se o seu guardião o da constituição é o supremo chega-se a reconfortante constatação de que o tribunal cumpriu o seu papel e serviu bem ao país nesses 36 anos de vigência se o de acordo aí com com o rapaz aí o peseudo de juiz se serviu o país bem me responda só uma coisa por que que vocês não são aprovados pela maioria da população ao contrário a aprovação é o que 17% da população brasileira acredita ainda em vocês e vocês começaram a falar que é para a maioria mas a maioria não gosta de vocês a maioria tem vocês como uma vergonha não confiam mais na justiça brasileira por causa de vocês sem contar que essa semana descobriram um jogo de farinha com os funcionários ali do STF meu Deus do céu de 1988 nós decidimos as questões mais divisivas da sociedade brasileira num mundo plural não existem unanimidades porém não se mexe em instituições que estão funcionando olha como ele te sentiu não se mexe em instituições que estão funcionando primeiro que se mexe sim segundo que essa instituição não está funcionando cumprindo bem cumprindo bem a sua missão por injunções dos interesses políticos circunstanciais e dos ciclos eleitorais nós aqui seguimos firmes na defesa da democracia do pluralismo e da independência e harmonia entre os poderes uma vergonha agora esse aqui vamos lá vossa silência também está falando da vossa silência vamos lá fala da vossa silência tribunal como vossa silência também acaba de enfatizar valorizou a democracia valorizou a normalidade institucional e soube sempre valorizar a política entendendo que sem política não se faz democracia se a política voltou a respirar ares de normalidade isto também se deve a atuação firme deste tribunal e o tribunal não fez nada mais nada menos do que o seu dever de defender a democracia o estado de direito e os direitos fundamentais claro fez tudo que defender vocês defendeu vocês né protegeu vocês cara é um absurdo a gente ouvir isso como se o Brasil tivesse tudo normal como se eles realmente estivessem defendendo a democracia cara é uma vergonha é uma vergonha pessoal o impeachment ele está avançando e eu como falo para você não é questão de que eles querem ajudar a gente mas é uma briga entre o congresso e o senado e essa briga está fazendo com que eles querem voltar a ter poder e a única maneira de ter poder é tirar o poder do outro então é isso que está acontecendo agora você fala mas Fábio se não acontecer agora a gente tem que começar em algum lugar se não acontecer agora nós já começamos a atrapalhar para 2026 tanto é que o próprio Alexandre Moraes está desesperado com 2026 está desesperado a grande mídia está desesperada porque 2026 pode ser o nosso grande ano onde a gente o Bolsonaro tem construído o bolo e a gente vai botar a cereja e a gente vai para a galera então vamos torcer para que seja agora que seja mais forte cada vez mais esse pedido de impeachment mas se não for agora com certeza será em 2026 a gente tem a eleição em 2027 a gente consegue trocar até o presidente do Senado trocar tudo porque a gente terá a maioria então Deus abençoe a todos vocês tem um dia maravilhoso vejo vocês às 15 horas no nosso canal esse canal aqui pessoal Fábio Tom esse canal aqui às 15 horas nós vamos ter uma live bacana lá junto com vocês tá bom um abraço tchau 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 tchau